O ano era 2012, da contação desde a devolução do pisco sardinho. Um ensólita viajante chega a Brasília. O nome desse acontecimento ficou conhecido como Made in Brasília. Hoje, no ano de 2021, de nossa era, o Hacker Clube Baleia Preta nos envia dois documentos de nanometragem que servem para ampliar a compreensão e a fruição do que foram os eventos acontecidos com aquela viajante. Quem é? E por que Brasília? Estreia, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, às 21 horas e 12 minutos.